Se eu sou seu bem Razão pra me deixar Eu vacilei, mas só errei Gostar o meu ciúme é fogo Meu bem, não brinque com a solidão Melhor pensar com o coração Vai me deixar só pra ficar Aí de mão em mão E eu aqui numa pior Qualquer coisa melhor Que a separação Cadê o juízo? Quanto a gente mais precisa Toda vez que a gente briga Parece que perde a razão O amor que eu sinto Me faz ser tão possessivo Mas sem você não vivo Ciúme é sinal de paixão Meu bem, não trate o amor assim Pra que causar tanta dor em mim? Se eu sou seu bem Você não tem razão pra me deixar Eu vacilei, mas só errei Gostar o meu ciúme é fogo Meu bem, não brinque com a solidão Melhor pensar com o coração Vai me deixar Só pra ficar Aí de mão em mão E eu aqui numa pior Qualquer coisa melhor Que a separação Cadê o juízo? Quando a gente mais precisa Toda vez que a gente briga Parece que perde a razão O amor que eu sinto Me faz ser tão possessivo Mas sem você não vivo Ciúme é sinal de paixão Cadê o juízo? Quando a gente mais precisa Toda vez que a gente briga Parece que perde a razão O amor que eu sinto Me faz ser tão possessivo Mas sem você não vivo Ciúme é sinal de paixão Ciúme é sinal de paixão Ciúme é sinal de paixão Meu bem, não gratis o amor assim E aí Acho que está É sinal de paixão É a pena A próxima 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 O que é isso?